Mário Alberto Kempisteade, é um ex-futebolista argentino que atuava como atacante. Celebrizou-se como o decisivo condutor da seleção argentina no primeiro título desta na Copa do Mundo, na edição de 78, realizada na própria Argentina. A imagem do garoto de 23 anos e cabelos compridos, rompendo no monumental de Nunes pela grande área holandesa na prorrogação da final, marcando o gol que recolocou Albi Celeste à frente, está na memória do torcedor argentino. Em clubes, marcou época no Rosário Central e, principalmente no Valência, onde exibiu seu repertório de arrancadas fulminantes em direção ao gol, correr em velocidade com a bola dominada, grande noção de posicionamento na grande área e chutes certeiros de média distância, além do faro de gol que lhe fez ser duas vezes artilheiro nacional em cada uma dessas equipes. Foi escolhido o melhor centroavante da história do Valência pelo jornal Marca. Atualmente, trabalha como comentarista esportivo da ESPN. Está também entre os jogadores que em vida batizaram um estádio. No caso de Kempis, o Olímpico Chateau Carreiras, o principal da província de Córdoba, onde o ex-jogador nasceu, foi renomeado estádio Mário Alberto Kempis em outubro de 2010. Kempis começou a carreira em dos principais times cordobeses, o Instituto, que sobe para a primeira divisão em 72 e termina em oitavo lugar no Campeonato Nacional. Os dois grandes destaques do clube chegam à seleção argentina e são logo negociados, ele e Osvaldo Ardlis, que vai para o Belgrano, enquanto Kempis, ainda antes dos 20 anos, transfere-se para o Rosário Central, de maior prestígio. Já nos campeonatos locais, o central não alcançou as primeiras posições nestes anos, mas as performances de Kempis atraíram olhares da Espanha, iniciando negociações com o Valencia. O atacante, que vinha de uma família de classe média que atravessava dificuldades financeiras com a crise econômica, além de terem problemas também por serem vinculados ao peronismo, aceitou a proposta e levou todos os familiares consigo, fugindo da ditadura militar que em março de 76 se instalara na Argentina, com um golpe de Estado. Em sua primeira temporada no Valencia, a de 76-77, mostrou serviço, terminando, com 24 gols, como artilheiro da Liga Espanhola. O time terminou apenas em sétimo, mas somente dez pontos atrás do campeão atlético de Madrid. A segunda foi ainda melhor, Kempis marcou 28 vezes, foi novamente artilheiro e levou os tis à quarta colocação e classificado para a Copa da UEFA. A temporada se encerraria com ele como herói da Copa de 78. Ironicamente, ele pouco jogou na temporada 79-80, foram apenas 12 partidas na Liga, ainda assim com nove gols. Resolveu então recuperar a forma no país natal, regressando à Argentina. Kempis chegou ao River Plate a peso de ouro, em resposta do clube, que trouxera também Alfredo de Stefano como técnico, a contratação de Diego Maradona pelo rival Boca Juniors. Os milonários caíram cedo na taça Libertadores da América em 81, mas Kempis foi destaque no título nacional daquele ano, marcando 15 vezes em 29 partidas, incluindo o gol do título, no segundo jogo da final contra o Feroca Rio Oeste, no estádio do adversário. Foi trazido imediatamente de volta ao Valencia. Seu mau desempenho na Copa de 82, todavia, sinalizou o início de um ocaso na carreira. No retorno ao Valencia, o time ficou na última posição antes dos três rebaixados na temporada 82-83. Na segunda, pouco jogou e o time conseguiu uma 12ª colocação, descendindo livrar-se de seu antigo astro. Kempis assinou o contrato com o recém-promovido Hércules, após disputar partidas em um clube de futebol de salão. No Hércules novamente vivenciou a experiência de ver o time terminando entre os últimos que se salvaram do descenso derrotando o Real Madrid em pleno o Santiago Bernabéu. Na temporada 85-86, porém, o time não escapou, sendo rebaixado, curiosamente, ao lado do Valencia. Kempis passaria os seis anos seguintes no decadente futebol da Áustria, tendo algum destaque no pequeno Sente Paltem. Em 96, ainda foi tentar manter a carreira no futebol da Indonésia, contratado junto com o compatriota Pedro Pascoli para ser jogador e treinador do Pelita Jaya, mas não chegou a atuar em jogos oficiais. Sua carreira de técnico continuaria nos anos seguintes, em equipes sem maior expressão. Seu último clube como treinador foi o Independiente Petroleiro, da Bolívia, saindo em 2001. Kempis estreou pela seleção argentina em 73, ainda como jogador do Instituto de Córdoba. No ano seguinte, já como destaque do Rosário Central, foi para a Copa de 74, mas não se destacou, não marcando gols e sendo substituído em três jogos. O país caiu na segunda fase de grupos, sendo eliminado após perder o duelo contra os rivais do Brasil. A segunda Copa de Kempis terminaria gloriosa. Começou não tão boa, a anfitriã argentina passou a segunda fase sem nenhum gol dele, chegando até a perder para a Itália. Kempis despertou no primeiro jogo da segunda fase de grupos, marcando os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a forte Polônia. No mesmo gramado, porém, bem marcado por Chicão, Kempis não produziu tanto em um 0 a 0 bastante tenso contra o Brasil. Novamente no gigante, marcou outros dois gols no polêmico 6 a 0 sobre o Peru, que garantiu a Argentina na final. Decisão cujo placar seria inaugurado por ele, aos 37 minutos. No final da partida, os Países Baixos complicaram, empataram aos 37 do segundo tempo e quase viraram em um chute de Rob Rensenbrink que terminou na trave. Tornou-se o único a ser, em uma mesma edição, artilheiro e campeão com sua seleção sendo a anfitriã. Na prorrogação, Kempis aliviou os torcedores locais, marcando seu segundo gol no jogo. No último minuto do tempo extra, a inédita conquista argentina seria garantida com o gol de Daniel Bertone, fechando o placar em 3 a 1. Quando foi chamado para a sua terceira Copa, a de 82, o sentimento era otimista, Kempis havia obtido bom desempenho no River Plate e teria idade para jogar ao menos também a Copa de 86, ainda tinha 28 anos à época da Copa da Espanha. Mais do que isso, a seleção manteve a espinha dorsal campeã de 78. A realidade, porém, contrariou o plano teórico, e Kempis fez um Mundial apagado, além de não marcar. Oito anos depois, a Argentina voltou a cair na segunda fase após perder para o Brasil. E Kempis não conseguiria retomar regular boa fase, não cumprindo a trajetória que ainda se esperava dele antes do torneio, deixou de ser chamado pela Albe Celeste ainda naquele ano. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos maiores da história da Argentina, seguem algumas de suas conquistas individuais. Melhor jogador da Copa do Mundo 78 Seleção da Copa do Mundo 78 11 de Ouro 78 FIFA 100 Eleito o sexto melhor jogador argentino do século XX pela IFFHS Um dos 11 eleitos pela AFA para a seleção argentina de todos os tempos. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.